Na sessão de hoje eu apresentei dois expedientes, um requerimento endereçado ao prefeito e secretário de educação cobrando a questão do transporte escolar da zona rural. Para aqueles que não sabem, o município possui em torno de nove linhas de transporte rural que busca os alunos nas fazendas, nossa zona rural é extensa. E dessas nove linhas, três o município terceiriza, ele faz um procedimento licitatório, a empresa vem, participa, segue o vencedor e presta o serviço. Neste ano de 2023 é uma empresa nova que está prestando o serviço e ela não é aqui da cidade e está tendo muito problema, os pais, os alunos têm reclamado de quebra dos veículos, os alunos têm que faltar à escola, da qualidade dos veículos, a questão da limpeza, da manutenção e até mesmo de goteiras já houve reclamação. Então é uma preocupação que a gente tem. Eu conversei com a secretária de educação pessoalmente hoje à tarde, ela confirmou para mim esses problemas que vêm acontecendo, me falou que vêm cobrando e informou com o município lá, irá realizar uma notificação. Mas a gente como vereador tem uma preocupação, o estudo é uma coisa séria, as crianças não podem faltar à escola, prejudica. A gente já teve uma defasagem do estudo ao longo do período do Covid, então uma empresa, se ela vem participar de um procedimento do Estatório do Município, principalmente quando vem de fora, ela recebe, por isso ela tem que empregar um serviço de qualidade. Então a gente está cobrando isso como vereador, até vou fazer um ofício também para essa empresa, nesse sentido. E o segundo expediente que eu apresentei foi uma indicação, o prefeito, o diretor do DAE, o Marcos, já prevendo e aproveitando que a gente ainda não está no período de estiagem, mas são melhorias que a gente entende que precisa fazer na questão da distribuição de água na nossa cidade. Por exemplo, o novo reservatório de 800 mil metros cúbicos lá para a estação, o aumento da barragem, da captação, a questão dos postos artesianos da Vila, da Vila Morena, do Boa Esperança e do Novo Horizonte, que acrescentaria, que também a gente já aprovou nessa casa, já está aí há dois, três anos nessa questão dos postos. E outra ideia que eu sugiro é a questão de uma aquisição de um grupo gerador de energia para a nossa captação, que hoje a gente sabe que a falta de energia é um problema recorrente ao Tugarças. Aí além da questão da energia, quando falta a energia, as bombas da captação param de funcionar. Aí falta água. Aí o cidadão, além da falta de energia, tem a falta de água. Então acredito que é um investimento necessário, será útil, hoje o município tem condições de fazer isso. Então nesse sentido, seriam os expedientes que eu apresentei. E aproveitar também a oportunidade, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Quero aqui também deixar meus parabéns a todas as mulheres aí de Tugarças, em nome da minha esposa, das minhas filhas. A presença feminina é cada vez mais constante. Temos hoje aqui uma presidente nesta casa, temos uma vice-prefeita, temos secretárias, enfim. E as mulheres guerreiras do dia a dia, desde a dona do lar, aquela profissional que em diversas funções, além de educar seus filhos, de buscar o seu espaço, também contribui para a nossa sociedade como um todo. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.